O ator Lázaro Ramos anunciou a saída da Globo com um vídeo publicado nas redes sociais. O ator recebeu o apoio de muitos famosos, incluindo o de Thaís Araújo. Além dele, Ingrid Guimarães também confirmou a saída da emissora. A artista seguirá para o serviço Prime Video da Amazon. Angélica deixou a TV em junho, quando anunciou um programa sobre astrologia no stream HBO Max. Uma das mudanças mais emblemáticas de 2021 é a de Fausto Silva, que deixou seu poço após mais de 30 anos na casa. Tiago Leifert pegou todos de surpresa ao anunciar a saída da emissora. Ainda não se sabe qual foi o motivo da sua decisão e nem o futuro do apresentador. Camila Queiroz, que gravou recentemente a segunda temporada de Verdades Secretas, não tem mais vínculo exclusivo com a Globo. O casal Camila e Kleber Toledo estão no comando da versão brasileira do reality Casamento às Cegas, da Netflix. Reinaldo Giannichini foi outro que encerrou seu contrato após mais de duas décadas de vínculo com a emissora. Felipe Simas, outro ator, passou pelo mesmo processo, mas com um diferencial. No caso dele, a ideia é se mudar para os Estados Unidos. O jornalista Tino Marcos anunciou sua saída da TV Globo em fevereiro. Ele ficou no time por quase 35 anos. Após 29 anos de casa, Letícia Spiller teve seu contrato encerrado com a Globo em abril. A artista começou como uma das paquitas do Show da Xuxa. Um dos primeiros nomes da turma de correspondentes da Globo, Luiz Fernando Silva Pinto, tinha quase 40 anos de casa. Ele começou cobrindo a partir de Londres.